Bom, Carla Lamarca, mais uma mulher linda no Hiperativa, apresentadora do Fashion TV e agora com a loja Super Cool Market. Como você tá conciliando tudo isso, essa correria toda? É, tá puxado. E continua lindo assim? Quando eu não tô gravando, eu tô aqui na loja, ou seja, quando eu não tô aqui é porque eu tô gravando. Então eu fico realmente trabalhando um full time aí nesse primeiro período, né, agora nesse começo da loja, até pra acompanhar direitinho tudo como tá indo e tal, então eu tô sempre aqui. Então eu tô super puxada, tô cansada, né, minha vida social não se resume a nada. Vamos falar de beleza agora, quais são seus segredos de beleza? Não são muitos, eu não faço muita coisa, eu não sou uma mulher assim extremamente vaidosa, digamos, né. Mas eu faço pilates já há quase um ano e eu amei, adorei, assim, eu realmente me achei. Tá sentindo uma diferença, você achou? Tô, me achei, porque já tentei de tudo, você me perguntar academia, yoga, já fiz de tudo. Então, truque número um de beleza da Carla, pilates. É o pilates. O que mais? Pra pele? Olha, quando eu sou muito branca, eu uso sempre um protetor solar altíssimo, fortíssimo, assim, 50, 60, todos os dias. Você acha que ser loira dá mais trabalho? Dá, muito mais. Muito mais. Gente, por isso que eu já tentei ser morena, já tentei ser ruiva. Não, dá, dá bastante trabalho, assim. O que você faz pra cuidar do cabelo? Porque ele é lindo, né, ele é super macio, ele é maravilhoso. Mas eu cuido muito, assim, eu vou toda semana no salão, faço hidratação, sempre gasto muito dinheiro com shampoo e com cremes, hidratando o cabelo, aqueles que ficam livin. Falando das suas dicas, quais são as suas principais dicas pras suas fãs? Olha, fazer uma atividade física que você realmente goste, né, que não seja uma tortura, acho, tem que ser uma coisa prazerosa, que você goste de fazer. Dois, eu acho que é realmente a pele, assim, cuidado com a pele, porque eu acho que quanto mais você tem cuidado com a sua pele, menos você precisa fazer, de menos maquiagem é o seu filho, né? E, enfim, o cabelo tem que estar sempre limpo, né, limpo. E, enfim, a alimentação, acho que tem que ser de tudo um pouquinho, sabe aquela, que nem aquele livro lá da culinária francesa? Você é o que você come, né? É, você é o que você come, você come aquela tudo, mas um pouquinho. Eu sou totalmente adepta a esse livro, eu adoro esse livro, acho que a beleza vem muito de dentro também. É, comam tudo, mas sem exagero. É isso aí, adorei as dicas, dicas de quem entende, de quem é linda. Acho que fala. E parabéns pelos seus projetos e sucesso pra você. Obrigada a você também, adorei que você veio aqui. Obrigada.